Você sabia que existe uma história de um lupizome na Bíblia? Segundo as escrituras bíblicas, o rei babilônico Nabucodonosor cercou toda a cidade de Jerusalém em 586 a.C. E durante tempos, seu exército não deixou que ninguém entrasse e nem saísse pelos muros de Jerusalém. A situação era tão desesperadora que é relatado que as mães comiam os corpos de seus filhos, pois a fome era devastadora. Foi então que Nabucodonosor e seu exército entrou na cidade fazendo um verdadeiro banho de sangue. Nabucodonosor invadiu e profanou o primeiro templo, que foi construído pelo rei Salomão, e esfrega sangue de porco nas paredes do templo, pois o porco é um animal considerado impuro para os judeus. Ele pegou todos os utensílios valiosos do templo e os levou para a Babilônia, e também sequestra o povo de Jerusalém sobrevivente e os leva como escravos. Chegando na Babilônia, o rei Nabucodonosor organizou uma grande festa em adoração aos deuses babilônicos. Ele pegou os objetos sagrados de Jerusalém e os colocou no meio da festa e os profanou. Segundo a Bíblia, o rei começou a se envolver tanto com seus deuses que ele começou a ficar desequilibrado e começou a se transformar em um animal. Ele foi expulso do meio dos homens e passou a viver pelos campos. Diz a Bíblia que suas unhas se transformaram em garras, seus cabelos e pelos do corpo cresceram, e ele passou a viver como os animais selvagens, e também acabou perdendo a consciência humana. Em outras palavras, ele se transformou literalmente em um lobo selvagem. Ele passou a viver em meio aos bois, agindo e comendo como um animal selvagem. Até que um tempo depois, Nabucodonosor olha para sua própria imagem e percebe que está em um estado animalesco e deformado, e a partir daí sua consciência humana voltou. Nesse momento Nabucodonosor abriu mão das suas entidades e pediu perdão ao Deus de Israel, e nesse momento ele volta para sua forma humana e consegue voltar para seu palácio novamente. Então essa seria uma história bíblica que contaria sobre a existência de um lupisomem.